Olá pessoal, bem-vindos, tudo bem? Eu sou o Marco Santos, Marco Santos Bissomeliê. Neste vídeo eu venho trazendo um pouco de cultura, tratando de uma cidade alemã chamada Gottinger e uma nanocervejaria artesanal dessa cidade chamada Gottinger Guse. Você conhece a cidade ou a cervejaria? Vamos em frente. Gottinger, em português, significa gotinha. É uma cidade pequena e universitária, com aproximadamente 20% da população da cidade de estudantes. A Universidade de Gottinger tem um grande destaque entre as universidades alemãs, com pelo menos 46 prêmios Nobel, para você ter uma ideia. E ela é considerada uma cidade desde 1230. E durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi poupada de bombardeios, onde preservou seu centro histórico e por isso tantas pessoas gostam de morar no centro. Para terem uma ideia melhor de onde está localizada, Gottinger está situada a 230 km de Frankfurt, 210 km de Dortmund e a 340 km de Berlim. Já a nanocervejaria Gottinger Guse diz o seguinte, nós fabricamos para amigos e família há 20 anos. E tem como eslunga, a cerveja pode ser qualquer coisa, menos conveniência. Interessante, né? O rótulo que tenho para degustação que foi trazido de presente pela minha filha, naquela ideia de que chamamos de mala amiga, é o Guse Ale. É do estilo APA, ou seja, American Pale Ale, e seguindo os critérios da Lei da Pureza Alemã, de 1516, que já citei algumas vezes por aqui. E a partir do site do fabricante, o que eu devo esperar nessa cerveja? Que será uma cerveja saborosa, fresca, com notas de caramelo, que encontra uma ligeira doçura e um leve condimentado no final. Será? E ainda adicionam que será tudo o que você pode esperar de uma cerveja artesanal. Então, eu vou à degustação para validar tudo isso exposto pelo fabricante. Vamos ver qual será a surpresa. Jóia! Muito bem, então, olha só. Interessante. O fabricante fala de um teor alcoólico de 6%, isso também consta aqui no rótulo. O que falta, que eu não encontrei em lugar nenhum, foi exatamente quanto que é as unidades de amargor, ou seja, a IBU, tá? Muito bem. Em relação aqui à cor, ó, a gente vê uma cerveja que ela é alaranjada, tá? Eu tenho uma boa formação de espuma, eu tenho uma boa persistência dessa espuma, eu tenho uma boa, é possível perceber uma boa carbonatação, eu tenho bastante perlage também, né, as bolinhas, né, igual a gente fala no vinho. Então, olha, ele é bastante carbonatada, tem um bom perlage, tem uma boa espuma. Vamos ver como que está em relação ao aroma? Realmente me remete a um doçor, um leve doçor, e que traz uma característica de um caramelo. Não um caramelo muito forte, mas um caramelinho por aqui, tá? Então, vamos ver, né, exatamente em paladar, se eu vou achar um pouquinho de amargor, já que eu estou falando de uma apa, então é necessário. E também, é, quanto que eu vou sentir desse doçor. Como estamos falando de uma cerveja alemã, Prost! E se for o caso, já que o estilo é americano, Cheers! Mais um pouquinho. Olha, em paladar, é, do que eu estou acostumado tomando outras, outras apas, ela poderia ser mais, mais encorpada, é, eu senti um pouco mais de cítrico e etc. Mas esse lado do que eles mesmos dizem, que eu vou sentir um certo caramelo, um leve doçor, é até interessante. Eu senti, sim, esse algum caramelo leve, e é até interessante que no meu aftertaste, como até eles diziam que eu deveria pegar e sentir uma certa picância, um condimentado, eu senti, sim, essa picância, esse condimentado, e no meu aftertaste, realmente pega e fica um pouco de, eu senti um amargor. Então, no aroma, eu não sinto tanto amargor. No primeiro momento em boca, eu não sinto também, é, tanta presença de um amargor. Mas o que fica, afinal, aqui no aftertaste, sim, bastante interessante. Eu presumo, né, que esse, que o IBO dessa cerveja deve ser alguma coisa próximo a 40, 35 e 40. Mas, é, né, sem, sem medida ou informação, não dá pra ter certeza total. Mas é um bom, mas é um bom exemplar, tá bom? É, e o que eu não posso deixar de pegar e deixar claro pra vocês, que talvez alguma alteração, é, pode ter rolado no processo de viagem, normal pra todas as cervejas, né? Quem sabe onde eu vou lá e tomo ela fresquinha, ou você também. Sem dúzia, uma boa prova, e mesmo sendo importado, eu já tenho comigo uma cerveja artesanal da linha Beba Local. É bem o que eles pregam por lá. E daí, eu vou finalizando esse vídeo, onde falei sobre a cidade universitária de Gottingar, e da cervejaria Gottingar Goose, com a degustação da APA deles, que é exatamente essa aqui, a Goose Ale, que trouxe, que trouxe as características todas que eu comentei pra vocês, de trazer no aroma, bastante, o lado, de um leve dulçor, que remete a caramelo. É, não, pouca coisa de aromas puxado um pouquinho pro floral, um cítrico muito em segundo momento, né? Por trás aí, como a gente costuma dizer. Mas, sem dúvida, uma boa cerveja, refrescante, é, um amargor, um amargor de aftertaste bastante interessante, que pegou e ficou por aqui. Então, isso é bem legal. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assim, eu digo mais uma vez, que você estará nos ajudando a compartilhar a cultura cervejeira, e nesse trabalho de formiguinha, né? De informar cada vez mais pessoas, sobre todo o universo das cervejas especiais e artesanais. Então, saúde sempre! Prost! Valeu a pena! Prost! Fiquem bem! Beba menos, beba melhor! Curta no joinha! Comente lá! Vai no sininho, no sininho lá, pra você poder receber as notificações das novidades, tá certo? Sugira temas, e assim vamos caminhando até o próximo encontro. Ah! Fique à vontade pra colocar no comentário, ó, eu não conheço essa, mas eu conheci uma outra, quando eu fui numa cidadezinha minúscula lá na Alemanha, ou qualquer outro país, que geralmente ali da Europa, tem pequenas cervejarias, pegue e dá seu alô e me diz lá, tá bom? Valeu, pessoal! Fiquem bem! Até a próxima! Muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti